Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão É curtir o verão